Olha que eu conheço essa cara, você chegou de cima Vem comigo, fala, já virou meu coração, já entrei, vim lá Olha que eu conheço essa cara, você chegou de cima Deixa eu sair do seu corpo, me abraça, me beijo, me cansa, me beijo Olha que eu conheço essa cara, você chegou de cima Vem comigo, fala, já virou meu coração, já entrei, vim lá Olha que eu conheço essa cara, você chegou de cima Vem comigo, fala, já virou meu coração, já entrei, vim lá Se você estiver no Sor, saiu, não o mundo já lembrasse Que minha espéria no Sor, saiu, não o lado tegei a Pai Se inscreva no canal